O pastor Gustavo Bessa, que fundou a igreja Diante do Trono, junto com sua esposa, a cantora Ana Paula Valadão, faz um desabafo em sua rede social, neste tempo em que estamos vivendo, com o aumento do número dos chamados crentes desigrejados, especialmente no momento pós-pandemia, quando muitos deixaram de congregar. Uma das coisas que precisamos restaurar no meio dos cristãos do século XXI é a compreensão da importância da igreja, a importância do congregar, a importância de estarem ligados ao corpo. Tem muita gente imaginando que é possível ser crente sozinho. Não é. A Bíblia diz que o crente se relaciona com outros crentes. O crente vive em comunidade, tem esses momentos de adoração ao Senhor. Ele busca a Deus com outras pessoas. Ele cresce no conhecimento de Jesus ao lado de outras pessoas. Não tem como ser um crente solitário, um crente isolado, um crente que fica dentro de casa, um crente que não congrega, um crente que não vai à igreja. Isso não é bíblico. As pessoas que imaginam que são crentes vivendo de internet, alimentando-se na televisão, sem congregar, essas pessoas estão equivocadas. É tempo de volta à igreja, tempo de volta à Bíblia. E ele escreveu, É impossível ser um cristão e, ao mesmo tempo, não ir à igreja. Ser cristão e congregar em uma comunidade cristã são praticamente sinônimos. Por essa razão, um dos pais da igreja escreveu, Não existe salvação fora da igreja. Concordo com ele. Jesus nos salvou e nos colocou no corpo. Se a pessoa está fora do corpo, tem alguma coisa errada com ela e não com Jesus. Ainda que existam muitos desafios na igreja, muita gente complicada, muitos irmãos em níveis diferentes de santificação, a comunhão é imprescindível. A internet e os cultos online não substituem a presença física em um local onde estão outras pessoas que compartilham a mesma fé em Jesus. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus e não congrega, questione a autenticidade da sua fé ou volte à comunhão. Os comentários foram os mais diversos. Marina Alves escreveu, A igreja é corpo de Cristo e Cristo é a cabeça do corpo. O dedinho não anda sozinho, se não estiver ligado aos outros membros do corpo. Isso significa viver em união. Não existe unidade sozinha em casa. Quando a igreja se reúne para comunhão, aí sim há unidade. Kezer Dias escreveu, Hoje não estou indo em igreja nenhuma. Minha comunhão com Deus só aumenta, mas confesso que sinto muita falta de congregar. Reconheço que a igreja é sim necessária. Rosângela Matos diz, Amém, pastor. Estava sem congregar desde a Covid. Mesmo sem vontade, fui ontem, graças a Deus. Como é bom viver em comunhão com os irmãos, Deus falou muito na palavra. Não tem ninguém perfeito, só Jesus. Apesar de muitos comentários de concordância com as palavras do pastor Gustavo Bessa, muitas foram as críticas, como essa. Pastor, ouço alguma das suas ministrações, acompanho a Ana há anos, tenho carinho por vocês, mas depois de 34 anos de servir com todo o meu melhor, entendi que esse sistema não tem o sentido que sempre aprendi que tinha. E também a verdadeira igreja do Senhor, esta sim será levada, e não esse sistema que insistentemente tentam nos enfiar, como se quem não está nele, está fora. Muito triste isso. Eu sou a igreja, não um templo feito por mãos humanas. Arthur escreveu, O problema de algumas pessoas é acreditar que ir até uma igreja significa congregar. Longe disso, você sim pode congregar onde estiver dois ou mais unidos em nome de Jesus, o que significa se relacionar com um irmão em Cristo em qualquer lugar. Eu discordo, faço parte da missão global Prova Viva e sempre assisto aos cultos online ministrados pela pastora Bianca Toledo e sinceramente me sinto muito abençoada. Não somente eu, como toda a minha família. Deus sabe do nosso coração, Ele mora dentro de mim. Jesus disse, onde dois estiverem reunidos, eu estarei aí. Então, por que ter que congregar? É preciso seguir a Cristo dentro da igreja ou não? A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual a sua opinião? Você congrega em alguma igreja? Deixa aí nos comentários, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E nunca se esqueça, cristão também pensa.